Para fazer este exercício da lei da atração, você vai precisar de um papel e uma caneta para fazer um exercício de escrita. Na lei da atração, o ato de escrever envia alguns sinais realmente poderosos para o seu cérebro. Por isso, quanto mais comprometido você estiver com esta técnica, mais rápido o seu milagre pode chegar direto das mãos do universo. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração. E antes de prosseguir, é importante que você já clique no like neste momento para nos ajudar com a divulgação. Se você gosta de técnicas do poder da mente e quer entender mais como usar a lei da atração de forma prática em sua vida, se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações. Vamos começar agora o método de hoje. Com o papel e a caneta nas mãos, a primeira coisa é escrever o seu desejo no presente do indicativo três vezes seguidas. Quando falamos em presente, quer dizer, escreva como se o que você deseja já estivesse aqui, já tivesse acontecido, que é uma realidade. Por exemplo, se você precisa de cinco mil reais para quitar uma dívida ou fazer um curso específico, você escreveria algo como Eu tenho cinco mil reais em minha conta bancária. Se você quer atrair uma pessoa de volta, você escreveria algo como Eu tenho um namoro feliz ao lado da Maria. Se você quer atrair uma casa nova, você escreveria algo como Eu moro na minha casa dos sonhos. Você vai perceber que na primeira vez que escrever, terá um sentimento, na segunda vez terá uma sensação melhor e na terceira vez sentirá mais firmeza no seu desejo. O sentimento é extremamente importante para que aconteça. Os pensamentos configuram o desejo enviando a energia, mas são os seus sentimentos que atraem a experiência física. Seus pensamentos enviam a energia que os seus sentimentos atraem na experiência. A segunda etapa, depois de você escrever três vezes o seu desejo no presente do indicativo, é fechar os olhos e sentir o que escreveu por cerca de 30 segundos. Não precisa ficar contando o tempo. 30 segundos é apenas uma ideia de tempo para se imaginar tendo o que deseja. É importante que você não tente imaginar de que forma o dinheiro virá para você pagar a dívida, fazer aquele curso que precisa ou comprar uma casa nova, ou o que você terá que fazer para a Maria te procurar ou qualquer outra pessoa que você está apaixonado. Apenas busque ter a sensação de viver o que quer, seja você andando em sua nova casa, conhecendo os espaços, você abraçando a pessoa amada, você fazendo o curso ou você quitando a sua dívida no banco. Sinta a experiência usando sua imaginação. Não pense no como, não limite o universo, apenas sinta como seria ter no agora. A terceira etapa é a repetição. Quando se passarem os 30 segundos, mais ou menos, você abre os olhos e repete a escrita do mesmo desejo três vezes seguidas. Quando concluir a escrita três vezes, você fecha os olhos e repete o processo de sentir, ter o que você quer no agora. Quando se passarem os 30 segundos, novamente você abre os olhos e escreve o seu desejo novamente três vezes, fecha os olhos e sente a alegria de ter o que quer no agora. Você fará um ciclo de três, porque esse número tem uma simbologia poderosa. São três as pessoas da Santíssima Trindade. Jesus ressuscitou no terceiro dia. O três simboliza o passado, o presente e o futuro. E na numerologia é o número da sorte, da alegria. Quando você repete, você estará treinando a sua mente subconsciente a acreditar. Quando faz o exercício de três etapas, você verá que na terceira repetição da escrita e da visualização, você terá muito mais facilidade de ver as coisas em sua mente, porque o seu cérebro já estará te apoiando na crença de que o que você quer pode, sim, facilmente acontecer. Aqui no canal, nós já falamos sobre o poder da sequência numérica 369, descoberta por Nikola Tesla. Você percebeu que este método de três etapas faz uso do 3 e do 9 no processo de repetição? Então, para completar a ativação do código, você deve repetir este método durante seis dias seguidos. Essa é a forma mais fácil de alcançar um milagre entregue pelo universo em seis dias, usando a simbologia dos números com o processo de programação mental através da repetição e do sentimento. Se você quer ter acesso a livros digitais, há mais de 150 técnicas em áudio para você ouvir quando acorda, antes de dormir e enquanto dorme, e assim acelerar a realização dos seus desejos usando o poder da sua mente, você precisa conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou da técnica de hoje, deixe um like e clique no gostei. Se você gosta de vídeos sobre este assunto, então se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para você não perder os novos conteúdos. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.